bem amigo do futebol acha amigo e amiga do futebol acha deixa aquele like para fortalecer se você não é inscrito não conhece canal se inscreve aí compartilha com seus amigos para ajudar o canal a chegar a mim inscrito mandar um salve para iron live paengames tutorial a galera que tá sempre aí conosco o pessoal também lá do grupo do whatsapp do jogo é nóis tamo junto falar aqui para vocês rapidamente um vídeo rápido com uma dica e o segundo vídeo né parte 2 como montar o time galáctico como montar o time galáctico e parte 2 já fiz parte 1 tem já faz um tempo aí que eu lancei então aquela velha estratégia ali de você contratar jogadores sem times jogadores sem times você contrata ali vários jogadores sem times vende e aí você vai ter jogadores aí no mercado e aí quando você vende eles você vai ter um bom dinheiro para poder contratar jogadores surreais no vasco da gama eu montei um timaço lá podem ver que no bahia a mesma coisa ou para mecânico neymar gabriel gabigol felipe coutinho e timo verne aí o para mecânico então e fora outros vários jovens que na verdade esses caras aqui 24 anos 23 contrata eles todos jovens sem time e agora eles já estão muito bom no caso de neymar coutinho gabigol timo verne foi só para deixar o time mais galáctico a parte financeira no sm20 é extremamente simples normalmente simples extremamente fácil e já aqui o neymar aí o neymar já não está tão bom a velocidade já não está tão alta finalização também já não está tão boa mas é o neymar e o overall está 90 nem mais no final da carreira e o felipe coutinho também vão se aposentar aí no nosso time aí do bahia esse que é o meu save que eu comecei com o vasco da gama e agora eu tô aqui no no bahia o vasco eu deixei lá com o timaço inclusive até o ralando está lá só fazendo essa estratégia podem vir aí que o time está com o caixa bem alto também quase 150 milhões mesmo com vários jogadores que eu comprei e emprestei para depois vender e mesmo com vários jogadores e com salário muito alto aqui como eu falei o vasco da gama e a farinha é o verde farinhas o goleiro jogador aí esses caras aí que estavam sem clubes na época que eu contratei esse pedro tiba vários jogadores aí o elvedio ele tinha time sérgio 10 também tinha time mas e como o time estava cheio da grana já consegui contratar eles facilmente sandro tonalho e camavinga também a mesma coisa eu consegui contratar eles com certa facilidade apesar deles não estarem sem time o douglas luiz eu comprei ele rapidamente diego ross também verão comprei bem depois que eu percebi que ele era um jogador que tinha um potencial extremo não sabia que tinha esse potencial para chegar até 99 isso que no sm20 no sm21 é um pouco mais devagar se você escolhe porque a manha do sm20 contratar jogador jogador sem clube vender e tal isso não dá tão certo na verdade isso que a negociação no sm21 de propósito é lógico ela ficou mais travada você demora um tempo para poder contratar jogadores mas podem ver aí o último está monstro hoje já que na verdade o time do master já tem vários jovens bons e tem o fogo aí mais diferente bom só contratei com o trono e rodrigo contratou ralando mas quando quando eu passou quando eu gravei aqui tô gravando áudio depois quando gravei eu não tinha contratado ainda o ralas aí o alban la fontes é interessante você fazer isso aí de ter um outro assim experiente no time mas você contratar vários jogadores aí da mesma idade e eles vão ficar monstruosos ao mesmo tempo igual o douglas luiz camavinga esse zagueiro kabak o sérgio deste o rodrigo são jogadores aí que vão entrar no auge numa mesma época o hashford praticamente já tá entrando no auge podemos dizer que ele tá no auge no caso do hashford seria aquele jogador com o desenvolvimento precoce já o pólvora com desenvolvimento tardio então aqui mais para frente depois vou contratar ainda mais jogadores galácticos então depois se eu quiser aqui no master united eu posso contratar vários jogadores galácticos aí mas na verdade depende também da necessidade porque depois de um tempo vou para outro clube para fazer modo carreira em outro clube também no sm1 isso é mais lento é claro para você montar um time bom mesmo essa estratégia usando a estratégia de contratar vários jogadores jovens da mesma idade com muito potencial eles vão entrar no auge na mesma época mesmo assim demora um pouco mais se você está com um clube menor se você tá aí com clubes maiores do master united até times grandes não estão tão bem assim já demora um pouco menos então é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido foi até a próxima tamo junto